Among Us Olha o Jakezão clássico Olha o Jakezão A carinha dele A gente pode pintar aqui também Podemos pintar as paredes Com o nosso super spray Vagabundo Podemos pintar as paredes Com o nosso super spray aqui E vamos clicar aqui para jogar Vamos clicar aqui e jogar agora Estamos aqui no jogo Agora sim é o jogo Tá aqui as linhas de trem Tá aqui os trens Tô pintando tudo Vou pinchar tudo aqui Vamos pegar aqui a nossa prancha E vamos começar a jogar Essa maravilha desse jogo Tá, mas calma Tem como abaixar aqui? Não Ah não, no caso eu tenho que pular Ok Pula, pula Boa, boa Vamos ver até onde a gente chega aqui galera Vamos ver até onde a gente chega Vamos ver até onde a gente chega Meu Deus, tem como dar um super salto Olha isso Tem como dar um super salto aqui no jogo Que da hora Tem como pegar embalo? Acelera Acelera muito Deixa eu clicar aqui Não acontece nada Cliquei na prancha e não aconteceu nada Tem um policial ali É igual o jogo Tem um policial atrás da gente Que da hora Mas será que ele vai seguir eu também Ou só vai seguir o outro ali? Policial, eu estou aqui Mano, ele tá atrás do outro player Que da hora Que da hora Olha lá Olha o policial Policial barrigudo Opa, quase que eu bati nele Corre, corre Boa Bob Esponja Mas que Essa Tem o Bob Esponja Mano, olha o policial O policial, corre, corre, corre Tem o Bob Esponja ali, mano As ideias As ideias do Bob Esponja no jogo Vamos pegar as moedas Corre, corre Corre muito Pula Aê Tanto de papel Tem uma papelada ali empilhada Bem louco Robôs Tem robôs aqui no jogo Tem como eu clicar nos robôs? Tem como eu clicar neles Não sei o que eu ganharia Tá, tem uma caixa misteriosa aqui Pegamos a caixa misteriosa Opa, ganhamos uma Super prancha foguete Corre, corre Tem como pular mais alto agora? Mano, agora eu tô pulando Não, tô pulando Mesma, mesma coisa E também não tô correndo mais Olha o trem Olha o trem, olha o trem Corre, corre, corre Corre, cuidado Cuidado, cuidado Eita, não tô vendo nada Boa, boa Por que que os três tão andando pra trás agora? Qual que é o sentido disso? Ah, mano Dificultou demais Agora os três tão vindo de trás Meu Deus Pula, pula Eita, eu caí no limbo Ah tá, aqui é o final do jogo Pelo jeito O jogo é bem pequeno então O jogo é bem pequenininho Tá, mas vamos de novo Vamos de novo Subway Surf do Roblox Subway Surf do Roblox Era só o que me faltava Vamos fazer bagunça Vamos fazer arte aqui Então vamos pintar Tem como eu pintar os players Não, nada a ver, irmão Toma spray, toma spray Toma spray na cara Pinta seu cabelo Vou pintar seu cabelo Toma, 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 toma Toma Meu Deus Tá, vamos pintar tudo aqui, ó Vamos virar pintor agora Não dá pra pintar essa parede de laranja, não Hoje acabou minha tinta Será que acabou minha tinta? Acho que acabou minha tinta, hein Acabou minha tinta Ó o macaquinho Que cara que da hora Mamaco Vamos pegar nossa prancha E vamos voltar aqui Eu bati no obstáculo Você parece burro Vamos pegar nossa prancha E vamos voltar ali pra zerar de novo Vai, o jogo é bem pequeno Vamos de novo Peguei a minha prancha E vamos lá, galera Corre, corre, corre Pula, pula Mano, eu bati de novo Meu Deus Tá arde agora Tá no modo arde, é Depois que zera no face Fica no arde Ah, eu tô com minha skin Queria pegar a skin do Jake Agora já era Depois eu pego a skin do Jake Tá, dá o super salto Boa Pulamos, pulamos de novo Muito bem Vamos lá Vamos zerar de novo o jogo Corre, corre Foi bem facinho zerar Vamos ver se a gente vai conseguir de novo Coloquei, eu pulo mais alto Estou pulando muito, muito alto de novo Olha isso Tem como subir ali em cima Acho que tem Tem como Ah, mano, tem sim Tem que ter, tem que ter, cara Tem que ter como subir Ah, não tem não O pulo aqui é limitado Bom, parece que mudou o mapa Ou eu não lembro Ah, não mudou não Já era assim Já era assim mesmo Achei que tinha tipo Estágio 2, sabe Mas o jogo Mas o jogo enche o Subway Surfer Do Android, galera Eita, eu passei no cantinho O Subway Surfer Do Android Ele Também não tem dois mapas Tá ligado É só uma continuação enorme do jogo É mentira É bem difícil chegar longe O Jeff perto do Bob Esponja, mano Meu Deus Bob Esponja do filme Capivara Não dá nem workload ainda Daquele filme lá Bob Esponja fora d'água Um herói fora d'água Sim Virei o Ninja agora Agora eu sou o Ninja Tá, vamos lá Vamos jogar com o Ninja O Ninja fazendo tipo pose aqui, ó Eu sou o Ninja Olha como é que o Ninja anda Ela só no passinho Só no passinho, ó Tem demência Ó, o policial, o policial, o policial Ah, mano O policial pegou eu O policial pegou todo mundo Com certeza O policial pegou geral aqui, mano Meu Deus do céu Tá, vou ser o menor da caixa de som Ó, o doidão do hip-hop Sou o cara do hip-hop Ó, o policial já pegou O policial já pegou eu Acabei de chegar no mapa O policial me pega Tá, deixa eu pegar de novo aqui O carinha do hip-hop Eu gostei Gostei, gostei Solta o som Tá, vamos lá Vamos fugir desse policial Cadê ele? Cadê o policial? Cadê o policial? Aparece agora, policial Ah, mano Eu bati de novo Você é vergonha Profechão Todo mundo foi Jeff Ó o cara perdidinhozinho ali embaixo Ali, coitado Tá, deixa eu mudar de skin Vou com o Jakezão Clássicaço aqui agora Até com o bonezinho Subway Surf Sub Surf Até com o bonezinho Agora eu tô com o clássico Eu não posso perder Com a skin clássica Do Jake Tá Mano Eu não posso, né Mas não quer dizer que eu não vá Vamos de novo Vamos de novo Jakezão clássico mesmo Boa Let's go Vamos lá Agora o policial O policial já tá aqui, mano O policial já tá aqui no lobby Tem até um cachorro com ele agora O policial tem um cachorro Corre Pula Aê, boa Pula de novo O policial arrumou um cachorro Pra ajudar ele agora Nas operações especiais Meu Deus Eu quero ver o Bob Esponja de perto Quero chegar lá e ver o Bob Esponja Mais de perto, galera Vamos lá Vamos lá Acho que é do lado de lá Que tá o Bob Esponja Eu peguei uma caixa misteriosa aqui Vamos ver o que eu ganho nela Ganhou uma banana? Tá, mas como é que eu uso uma banana? Oxi Eu ganhei uma banana Ô, banana Ah lá, tá escrito Ô, banana Sei lá, mano Como é que eu uso isso? Ah, o policial Taca a banana pro policial Será que tem como eu tacar a banana no chão Pra ele escorregar? É, parece que não Parece que a banana É só uma trollagem Tipo Toma isso aqui O que é isso? Uma banana Legal Uma banana O que eu faço com ela? Mano, é uma banana Tipo isso Corre, 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 corre Gente, tem um mamaco aqui em cima Que é um mico leão Tá de boa Tranquila ali em cima Cara, agora que eu vi que eu tô com skin de menininha Ah, mas beleza Vamos com skin de menininha mesmo Vamos sair de menininha então Sai da frente Ah, o cara ficou na minha frente, mano Boa, tô dando um super salto Super salto aqui Cadê o policial? Cadê o policial? Eu queria o policial aqui agora Pra... Opa, tem mais uma caixa misteriosa Ah, eu ganhei uma caixa de som, mano Uxi Como que eu vou ouvindo um hip hop aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pula Boa Beleza Vai bugar logo agora comigo, Gil É sério isso Tá, vamos com qual skin agora? Vamos com o gordinho aqui O gordinho te pose Pega Tip pose Gordinho número 1 Famoso bolinho de queijo A bolinha de queijo aqui, ó Vamos de bolinha de queijo Nossa O bichão da tortaço, mano O bichão da tortão Oi Olha lá, olha lá O bichão da tortão, mano Tá Agora tá Tá normal, tá normal Tá tortaço ainda Meu Deus Olha como é que o bicho fica na prancha Tortaço Depois vamos sair O que é isso? Eu buguei, eu tô preso Oxi Eu tava preso, galera Do nada Uma caixa misteriosa Boa Vou ganhar nela Ganhei dinheiro Tá, tá bom Dá dinheiro Caixa misteriosa Dinheiro também Duas bolsas de dinheiro Tô rico agora Beleza Só não tem como usar esse dinheiro, né Então não adianta muita coisa Ser rico Mas não tem nada pra comprar Tá ligado Tá, eu bati aqui Cara, vai, vai Pula, pula, pula Pula, pula Gordinho Gordinho tortão Vamos lá Corre, 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 corre Mano, o gordinho engarra Nas linhas do trem Mano, que doideira Ó o Mamaco Aqui, ó Mamaco no notebook Tô jogando Roblox E aí, Mamaco Jogando Subway Surf Do Roblox E aí, a carinha dele A carinha dele Carinha dele, mano Oxi Ó o Bob Esponja Calça quadrada Esse é brabo, hein O Bob Esponja fora d'água O peitoral do bicho Estourado Que isso, rapaz O peitoral dele Marumba Brabo Brabo O herói fora d'água Bob Esponja Maluco Bloxicola Bloxicola Bebida que te deixa energizado Ganha o que? XP ali Que isso Tá O cara tá correndo ali Tá, eu vou correr também Vai, vai Olha como é que o gordinho anda Blim, blim, blim Nossa Ah, mano Qual foi? Eu bati ali Ô, gordinho É muito engraçado Muito engraçado Tá, vamos de que agora? Vamos ver Vamos de ATzinho Vamos de ATzinho Olha o Crazy Frog Maluco aqui, ó Subsurf Tá, tá com um bonezinho Então é do jogo Eu não lembro de ter jogado Com esse ATzinho, não Não que eu me lembre Ah, vamos lá, vamos lá Tentar zerar de ATzinho, então, vai Bom que a gente conseguiu zerar, né De primeira Agora a gente não tá conseguindo mais Mas a gente conseguiu de primeira Vamos lá Vamos tentar zerar agora, sério Sério, corre, corre Corre, pula Boa Vamos lá, galera Agora é sério Agora é sério Pro play agora, hein Pro play de Subway Surf do Roblox Dei dinheiro Não quero dinheiro, mano Eu quero uma prancha de foguete Uma prancha espacial de foguete Pula Boa Isso, tem um cara preso no chão ali, coitado Garro ali, ficou preso Tá, chegamos aqui no Bob Esponja de novo O Bob Esponja tá louco Opa, meu Deus Eu pulei muito antes da hora Demora Meu Deus Tá, vamos ficando por aqui, então, galera Esse foi o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com o seu amiguinho E ao lado desses super posts aqui Vou finalizando mais um vídeo Clique no vídeo que mais te interessar, galera E até já já